Minha mãe usou substância tóxica para por fim a gravidez e pensou que eu havia morrido. É do jornal BBC, matéria de junho deste ano. Eu vou fazer um resumo da matéria porque é uma matéria cumprida, né? Ia ocupar muitos minutos aqui, mas vamos lá. Eu peço a ajuda do Marco de Mário e do Moisés e da Nádia também, se eu esqueci algum item. Mas eu vou no ponto mais importante. Esta menina, nascida aos oito meses de gravidez e pesando menos de 1,3 kg, né? 1,3 kg, Melissa foi deixada entre os restos de resíduos hospitalares. Ficou ali até que uma enfermeira ouviu o seu choro fraco e os movimentos quase imperceptíveis. O que aconteceu? Quando Melissa tinha 14 anos, ela descobriu um segredo chocante. Sua mãe pôs fim a sua gestação. Ela foi salva por uma enfermeira que eu ouviu chorando entre os resíduos do hospital, como eu acabei de dizer. Esta é a história de sua sobrevivência e de sua mãe, que pensava que o bebê havia morrido. E diz ela, Eu cresci sabendo que nasci prematuramente e que tinha sido adotada, diz Melissa, hoje aos 41 anos, ao programa Victoria Derbyshire, da BBC. E continua, O que eu não sabia era que havia um grande segredo por trás de tudo isso, que eu deveria ter nascido morta, mas, em vez disso, nasci viva. Olha, o que aconteceu, na verdade, é que a mãe, no caso a avó, ao saber que a filha estava grávida, ela era enfermeira do hospital, a avó era enfermeira, levou a filha para o hospital para que ela fizesse o aborto. E fez o aborto, a criança nasceu com oito meses, porém, ela pegou aquela criança de oito meses e, em vez de levar para cuidar, jogou num local, num lixo hospitalar. E uma outra enfermeira, ouvindo o choro fraco da criança, salvou a criança. E aí, Marcos de Mário, Moisés e Nádia do Couto Vaz. Eu vou começar aqui pela minha direita, Nádia. Sim. Normalmente é você que está sentada aqui. Não, vamos lá, é o Marcos de Mário. Marcos de Mário. Esse ato da avó, muito triste, em todos os sentidos, de se desfazer de uma criança que tinha acabado de nascer, na verdade, forçosamente, né, acabado de nascer, é considerado um aborto, mesmo a criança não tendo morrido? Bem, Cristiano, foi um ato extremamente infeliz, em que essa avó quase consumou um assassinato, que ela seria classificada perante a lei divina como uma assassina, mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, ele não nos deixa sofrer aquilo que nós não devemos sofrer. E a Melissa não era para desencarnar nessas circunstâncias, daí porque ela foi salva por outra enfermeira. O fato dela não ter falecido, não ter desencarnado nessa situação, não deixa de caracterizar o aborto, porque tudo foi feito para isso. Então, a mãe, ela declara aqui na reportagem, que ela, na época, tinha 19 anos de idade, e que, por ela, ela não queria abortar. Mas que ela foi forçada pela própria mãe, que era enfermeira do hospital, e é ela que, lá no hospital, conseguiu fazer com que a equipe médica também compactuasse com isso, o que deixa a situação mais grave ainda, que ela burrou todas as regras hospitalares. Apenas que a Melissa não desencarnou, só isso. Mas todo o processo de abortamento foi realizado. A reportagem não diz aqui para nós, não esclarece, se a mãe da Melissa, aos 19 anos, era uma mãe solteira, se não era, quais foram as circunstâncias daquela época, para que a avó agisse dessa maneira. Mas não importa quais sejam essas circunstâncias, porque o aborto é sempre um crime. Sempre. Porque nós estamos firme da lei divina. Todos nós temos o direito de nascer e de viver. É muito fácil, para nós que já estamos aqui adultos, ou seja, que pudermos renascer e estamos aqui, é muito fácil nós acharmos que o outro agora deve abortar. E aqui, lembrando, que teríamos que fazer uma pergunta para nós adultos. Bem, você agora está aí a favor do aborto, você acha, no caso aqui, que foi a que dá a volta, você acha que a sua filha tem que abortar, porque onde já se viu é muito nova, etc, etc. Mas e se a sua mãe tivesse lhe abortado, hein? Como é que teria ficado essa situação? Claro que você não estaria aqui, não é mesmo? Então, a questão do aborto, ele não se configura simplesmente pela morte do Nascitura. Foi feito. Apenas que ela foi salva ali no lixo hospitalar por outra enfermeira. Mas o aborto aconteceu. Exatamente, Marcos. Isso mostra a todos nós que nós não estamos no controle. Quem está no controle é Deus. Os espíritos superiores, eles sim estão no controle. Então, nós nunca devemos desanimar frente a uma situação crítica, uma doença muito grave. Vamos até o fim, porque Deus é que sabe o momento. Sem nenhuma dúvida. Esse exemplo é o perfeito, porque a mãe, a avó, no caso, né, achou que tinha matado o neto, o próprio neto. E isso não aconteceu. Agora, eu pergunto à minha querida Nádia. Nádia. Oi, Cristiano. Esse caso é um caso que deve se multiplicar, infelizmente, pelo nosso Brasil e pelo mundo, em muitos lugares. Estamos aqui, pessoal, falando hoje sobre o tema aborto, adoção e perdão. Nádia, você com a sua experiência, depois que essa criança, a Melissa, passou por tudo isso e ficou sabendo do que aconteceu, é possível que ela consiga perdoar a sua mãe por ter feito isso? Você acha possível? Possível é. Nós não podemos dizer que um ser humano não tenha atingido o nível, porque é preciso um alto nível de desprendimento, de tolerância, de amor, para perdoar. Possível é. Fácil não é. É possível, mas não é fácil. Isso. Só retornando aqui a uma outra questão, só para clarificar. O Marcos usou aí a palavra abortamento uma ou duas vezes e usou também aborto. Só para nós comentarmos aqui diretamente com o ouvinte, nós, às vezes, estranhamos só usarmos a palavra abortamento, mas é que o vocábulo certo para expressar o que aconteceu com a nossa personagem, a expulsão de um concepto inviável é o abortamento, porque aborto é o cadáver resultante do ato de abortar ou abortamento. Então, você fez essa pergunta de natureza conceitual. O Marcos sinalizou isso aí, só para reforçar aqui um pouco. Obrigado, Nádia. Mas, então, essa é uma questão de foro íntimo que diz respeito diretamente ao nível evolutivo do espírito. É possível que ela perdoe. Não é fácil, mas nós vemos tantos casos de perdão, assim, com a interrupção da vida, por exemplo, de um filho, filhos que são assassinados e os pais vão lá, perdoam, alguns até ajudam o assassino do filho. Então, possível é. Fácil não é, mas é possível. E ainda vamos entrar na questão da adoção. Eu apenas pincelei com a Nádia agora o perdão, né? Se é possível perdoar. Lógico, é possível, sim, sempre perdoar. Não é fácil, porque existem vários níveis de perdão. Tem aquela pessoa que diz, eu perdoo, mas nunca mais quero ver. Será que perdoou? Mas aí, o meu amigo Moisés dos Santos está aqui. E eu gostaria de saber de você, André... André, ó, o André está por aí. Moisés, este ato praticado pela mãe, no caso a avó do bebê, que acabou nascendo e vivendo, a Melissa, esta avó, mesmo não tendo configurado a morte, ela vai responder por isso no plano espiritual? Olha, perante a própria consciência, perante a justiça divina e, se for descoberto, também pela justiça humana, porque todos nós vibramos, escolhemos, nos aproximamos e escolhemos os nossos interesses pelas bases do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas experiências, das nossas intenções, que são todas vistas por Deus. Mas o que mais me chamou a atenção nessa história é o fato da decisão, então, do abortamento ter sido estabelecido pela avó. Ou seja, não foi pela mãe, mas a avó constrangeu essa decisão. Essa questão parece que tem me sondado nessas últimas semanas com relação ao sentido da vida, com relação à escolha, uso do livre-arbítrio com consciência. Que ponto chegou o ser humano que não foi capaz de realizar a sua escolha, mas se permitiu um constrangimento e não usou da sua decisão em função de ouvir o seu próprio coração e a própria consciência. Então, nós estudamos o assunto e vimos que todos os processos em que nós deliberadamente deixamos de escolher, nós deixamos de agir por conta da nossa razão, da voz do coração e da consciência, é a base de todo um processo que pode se configurar mais tardiamente como alienação mental. Porque as pessoas vão escolher por nós se nós não escolhermos. Se nós não tivermos o sentido de vida, o uso da razão, as propriedades naturais do consentimento das nossas escolhas pela obediência, a obediência é o consentimento da razão. A resignação, o consentimento do coração. Então, no final, o consentimento é nosso. Seja usando a razão ou obedecendo, nós estamos escolhendo. E mesmo que viemos a errar, nós vamos fazer o processo de reconhecimento desse caminho e reconsiderar. Agora, não nos permitir a escolha faz com que outros se escolham por nós. E isso é um nível tanto material quanto espiritual. Desconfigura-se a personalidade. A pessoa deixa de ser ela mesma para agir em função do que o outro realizou. Então, acho que esse processo dessa história vai muito mais além com essa necessidade de crescimento e maturidade pelo uso do próprio livre-arbítrio com consciência. Ela é bem mais profunda. E, Marcos, eu estou aqui ainda destacando algumas partes da matéria, onde me deparo aqui com uma informação da Melissa que diz o seguinte, é surpreendente, admite Melissa. Eu mesma me belisco alguns dias. Busca pela mãe biológica, Melissa que escreveu um livro sobre suas experiências, diz que só descobriu que era uma sobrevivente de uma gravidez interrompida quando, durante uma discussão, sua irmã deixou escapar que ela era adotada. E diz ela, Pelo menos meus pais biológicos me queriam, gritou a irmã sem pensar. No começo, ela ficou confusa, mas quando se deu conta, entrou em uma espiral perigosa. E é aí que eu gostaria de conversar com você no que ela diz na sequência. Diz a Melissa, a menina que deveria ter sido morta, pelo pensamento da mãe, fazendo tudo errado. Eu voltei minha dor contra mim mesma, explica ela. Desenvolvi distúrbio alimentar, passei a abusar do álcool, não queria mais ser eu mesmo. Ou seja, Melissa entendeu o que tinha acontecido com ela e passou a cobrar dela mesmo. A dor continuou a crescer até que, aos 19 anos, ela tomou a ousada decisão de tentar localizar e rastrear a mãe que a abortara. Marcos, esse sentimento que a Melissa desenvolveu ao saber do acontecido, isso pode levar a algum bom termo? Isso pode ajudar a ela a superar essa dificuldade? A recomendação que todos os especialistas dão no caso de adoção, porque na sequência ela foi adotada, é que os pais adotivos nunca omitam a adoção, que deixem bem claro que ela, no caso, é sim uma filha adotiva, mas é uma filha adotiva do coração. Não é a filha biológica, mas é filha do coração. Porque aí a criança, ela cresce sabendo que ela não é a filha ou o filho biológico do pai e da mãe, que houve aí no passado dela alguma coisa em que o pai e a mãe não puderam criá-la, não puderam educá-la, ficar com ela. Então, quando ela cresce com essa consciência, pelo menos em tese, é mais fácil absorver a verdade. Então, é bem mais fácil. Pela reportagem, nós estamos vendo aqui que até os 14 anos, ela não sabia disso. Quer dizer, a irmã... Por um descuido da irmã. Pois é, a irmã sabia, porque a irmã sabia da adoção. E a irmã deixou escapar e você veja que ela, emocionalmente, não conseguiu manter o seu equilíbrio ao saber que, na verdade, ela era adotada. Dos 14 aos 19 anos, ela entrou nessa espiral consigo mesma. Porque você começa a pensar assim, será que meus pais me colocaram para a adoção porque eu é que dei problema para eles? Nasci na hora errada? Porque você começa a tentar encontrar as causas, as respostas para as perguntas que você está fazendo para si mesmo. Então, há uma tendência de você se culpar. Até que ela, aos 19 anos, parou com isso e disse, eu preciso procurar a minha mãe biológica saber se ela existe. Aí o quadro foi mais chocante porque quando ela finalmente, ela disse que ela levou 10 anos nessa busca e quando ela finalmente descobriu a mãe, a mãe contou a verdadeira história. E aí é outro choque. E você diz, como é que é? A minha avó tentou me matar. então é muito importante os pais adotivos prepararem a criança porque a verdade do que está por trás, ela pode surgir a qualquer momento da existência. Claro que os pais adotivos não sabem exatamente o que aconteceu, mas preparar. Olha, filha, você foi adotada por nós nas circunstâncias tais, nós não sabemos quem são seus pais biológicos, mas se um dia você quiser procurar, nós vamos lhe dar todo o apoio, etc, etc. Então isso é muito importante, esse apoio emocional, psicológico, para não acontecer o que aconteceu com a Melissa. Agora ela conta que no final, quando encontrou a mãe, ela conseguiu manter o equilíbrio e hoje elas são amigas. Houve o perdão, como a Nádia bem lembrou, que é possível. A avó não é citada na reportagem, então nós não sabemos se a avó já desencarnou, qual é a situação. Mas a Melissa conseguiu perdoar a mãe e eu espero que tenha conseguido mentalmente pelas suas orações perdoar também a avó. Eu vou destacar aqui a participação de alguns internautas pelo Facebook. A Heloísa Helena pergunta, cadê o André Afonso Monteiro? Heloísa, o André hoje ele está trabalhando, não conseguiu chegar aqui na rádio, ele tem um compromisso, está no compromisso ainda de trabalho e me pediu para mediar. Espero poder fazer da melhor forma possível, tá bom Heloísa? A Isolina Paulville manda um boa tarde. A Tana Steadwell, que pena que você não leu o depoimento. Ah, Tânia, porque é muito grande, é muito grande, ia ocupar aí uns 15 minutos desse programa. Mas acho que a história agora já está. Está bem completa, né? Um grande abraço, Tânia. A Deysiana manda um abraço. Oi, Oi, Nádia. querida, eu mando para você o texto. Ótimo, ótimo, Nádia. Eu quero deixar uma pergunta para a Nádia responder na volta do intervalo, que a gente já já vamos entrar no intervalo. A Deysiana Silva manda um boa tarde, a Leda Oliveira, a Malu Aires, a Leda Oliveira, Regina Mello, Raimundo Luiz Costa, paz e bem a todos. Rodrigo Floravante, isso. Boa tarde, amigos mediadores da Rádio Rio de Janeiro, obrigado. Natalina, boa tarde, também manda um boa tarde, a Lídia Maria, a Vera Lúcia, o Beto Orlando, que está sempre participando, Luciana Rodrigues, entre outros, daqui a pouco eu leio mais. Ô, Nádia, eu queria deixar uma pergunta para respondermos na volta do intervalo, tá bom? Sim. Neste caso, porque temos aqui um número incontável de ouvintes falados pelo Brasil e pelo mundo, ouvindo pelo AM e pela internet, uma mãe, uma mulher que está grávida, pensando em cometer o aborto, a saída para entregar este filho à adoção é um açaí dom rosa, é a pergunta que eu faço a você para ser respondida na sequência, tá bom? Tá bom. Então vamos ao intervalo e voltamos já já com o debate na Rio. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro construindo o mundo melhor Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita arroba gmail.com Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos fios e conversores? Venha para a loja Playcolor aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja bem no Largo da Cancela em São Cristóvão na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos e informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Olá, seja bem-vinda Para ser aprovada aqui no teste de elenco você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política Vamos lá? Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas Corta! Aprovadíssima! Próximo! Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país Aprovados! Estão todos aprovados! Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos Seja quem for e como for ninguém te representa tão bem quanto você Tenha a voz ativa na política Justiça Eleitoral Vem pra Urna Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita Leia na edição de junho Fatalismo Comportamento e Vida Limites da Paciência Você já pensou sobre isso? Mais amor e menos armas E nos Passos do Mestre Entrevista com o Severino Celestino Professor de Ensino Superior e Pesquisador de Hebraico e Religiões Estas e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF telefone de contato endereço completo para o e-mail clubedafraternidade arroba radio rio de janeiro ponto am ponto br caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br muito obrigado devido ao grande sucesso da peça Paulo Estevam ou musical haverá uma apresentação extra no dia 1º de julho às 16 horas uma peça de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel com a direção geral de Kaique Assunção o elenco é de primeira linha com a Natasha Mequena a Riovaldo Filho Caíque Assunção Haroldo Mendonça e Marcelo Daimão repetindo a apresentação será no dia 1º de julho domingo às 16 horas no Teatro Rival Pedro Brás o ingresso é 60 reais a inteira e todos que levarem um quilo de alimento pagam a metade a venda é na beleteria do Teatro Rival ou pelo site eventin.com.br Endereço Rua Álvaro Alvin 33 Cinelândia Telefone para mais informações 22404469 CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos A apresentação Cristiano Moreira Olá querido ouvinte estou aqui porque o nosso André Monteiro hoje não pôde vir à rádio porque ele está trabalhando e eu estou aqui mediando o debate na Rio toda quinta-feira uma da tarde segunda-feira também tem com o Eduardo Araújo vocês sabem né nós estamos aqui falando sobre aborto adoção e perdão eu já comentei com Nádia sobre um pouco sobre perdão a gente ainda vai voltar nesse assunto estamos falando aqui sobre o caso trazido pelo André que é um caso de aborto e eu deixei uma pergunta no ar para a minha querida nossa querida amiga Nádia do Couto Vale que está cada dia melhor e quem sabe semana que vem poderá estar aqui Nádia depois você dá essa informação por favor estamos quase voltando Nádia eu fiz a seguinte pergunta para o ouvinte que chegou agora uma mulher que esteja grávida nesse momento pensando na possibilidade do aborto não seria melhor para ela ter o filho e destinar este filho a adoção do que cometer o ato do aborto porque nas duas situações ela terá responsabilidade qual a sua opinião minha querida? Olha na verdade essa é a melhor opção é a coisa mais sábia que ela vai fazer que é não interromper a gravidez que é não violentar o curso da natureza e fazer naturalmente aquilo que a natureza espera dela qual seja porque a mulher é um veículo não é? é um é um templo através do qual as formas da vida vão se renovando através dos mecanismos divinos da reencarnação que lindo isso além do mais ela hoje está muito em voga dizerem aí ainda o discurso feminista lamentavelmente um discurso meio capenga de que a mulher é dona do seu corpo realmente todos nós não sendo donos somos responsáveis pelo nosso corpo no entanto a ciência tem provado que o DNA do feto é inconfundível e único e portanto o torna diferenciado biologicamente da sua mãe com isso nós concluímos que o feto não é propriedade da mãe que deve sim apenas abrigá-lo em seu corpo como guardiã como uma espécie de mordomo da vida e não como proprietária com direito de vida e morte sobre ele há uma série de cientistas de pesquisas desenvolvidas nesse sentido inclusive lá na Georgia no Medical College que estudaram uma outra questão muito interessante é por que que o feto não é expulso pelo corpo da mulher ou seja como é que o feto sendo um DNA biologicamente inconfundível evidentemente diferente da sua mãe como é que ele não é expulso do corpo porque aí seria um corpo estranho entre aspas não é isso? então essa questão foi investigada principalmente por Andrew Imela e Peter Brian Medowar esse é prêmio Nobel de Medicina eles então descobriram que o corpo o feto tem um mecanismo bioquímico de defesa você veja que coisa maravilhosa a sabedoria a providência divina o feto produz uma enzima IDO que é capaz de eliminar o triptofano esse é um aminoácido que ativa a produção de células de tipo T da mãe e com isso vai conseguindo manter-se vivo dentro do útero é uma verdadeira maravilha da lei de Deus portanto nós cada vez mais vemos como o espiritismo e aliás todas as religiões condenam o o abortamento exatamente por causa desses agora a doutrina espírita incorpora mas exatamente por causa desses mecanismos como a doutrina espírita também tem sua afeição científica incorpora isso o que torna muito mais palatável todos os nossos argumentos além do mais atualmente já há na espera do direito os direitos do embrião que evidentemente são negados por médicos cientistas de visão materialista reducionista materialista eles também negam nós sabemos aqueles fetos que apresentam deficiências ou seja que são portadores de necessidades especiais mas na verdade o embrião é uma potencialidade é uma individualidade com direito à vida é isso que nós estamos dizendo a você mulher que eventualmente esteja constrangida por uma gravidez talvez não plenamente desejada mas é uma individualidade com direito à vida isso aliás está no artigo 5º da nossa constituição e aí a ciência já não pode mais negar as qualidades da célula ovo não é isso? desveladas por essa mesma ciência é uma coisa maravilhosa e isso está num capítulo do primeiro volume da minha série pelos caminhos da educação em que eu abro o livro com esse capítulo pelo direito à vida e contra o abortamento só para terminar você veja que em nenhum momento da história humana registrou-se tanto potencial dentro de uma única célula em um mês ela tem um aumento de massa de 10 mil vezes nós dissemos 10 mil vezes o aumento de massa em um mês dessa célula é Deus né? com certeza e essa informação que você nos trouxe muito bonita de se ouvir e extremamente importante de se pesquisar o que aconteceu né? agora a sua mensagem para a mãe que nesse momento pensa nessa possibilidade muito errada de abortar que segure o seu filho e quem sabe chegue a adoção e ceda a criança para alguém que queira queira adotar agora Nádia até porque desculpe até porque mais tarde mesmo que a criança tenha sido adotada eventualmente dependendo do modo como a criança venha a ser adotada essa mãe pode ainda encontrar a sua criança mesmo que já no aconchego no seio de outra família mas porque as pesquisas também indicam que como essa é uma função que está inscrita na profundidade do psiquismo feminino as mulheres que abortam sempre vão padecer de culpas e de arrependimentos então se de todo for impossível guardar sua criança pelo menos guarde-a para outro Madre Teresa de Calcutá disse isso se você não quer seu filho guarde-o e dê-o para mim eu arranjarei paz para ela para sua criança olha que lindo e você nem sabe o que eu vou falar agora você entrou num tema e você nem sabe o que eu vou falar agora chegou aqui uma informação vou pedir ao nosso querido Moisés para iniciar esse debate a Rosana de Realengo dá uma informação muito importante ela começa aqui com boa tarde pelo whatsapp e diz ela minha mãe obrigou a minha irmã aos 17 anos fazer um aborto aos 7 meses que infelizmente foi consumada minha irmã até hoje sofre demais quando toca no assunto e pergunta a Rosana de Realengo Moisés minha irmã tem culpa minha mãe falou que era para ela jogar na rua que não aceitava a gravidez engraçado que no intervalo a gente tocou nesse assunto sem saber sobre escolhas decisão amadurecimento a irmã dela tem culpa Moisés querida Rosana de Realengo isso é sempre é tempo de nós recomeçarmos todos os dias Deus nos dá oportunidade de fazer levantar o sol sobre bons e maus isso significa que nós temos em mãos potenciais de renovação nós não temos que ficar nos culpando não temos que nos condenar pelos nossos equívocos nós temos que encontrar meios de oferecer entendimento reparando esse equívoco com o bem então o que pode ser feito se alguém realizou um processo que hoje se considera como equívoco então façamos da divulgação desse exemplo junto daqueles que estão na eminência de também realizá-lo que recebam o mesmo esclarecimento então vamos em busca daqueles que sofrem constrangimento de realizar decisões que não lhes pertencem mas que são constrangidos e vão ter responsabilidade porque estão agindo em comum mas claro que há um peso para a consciência daquele que determina em função da hierarquia da condição da família da necessidade de obediência do quanto se depende de estar nessas condições mas buscarmos aqueles que se encontram pelos mesmos processos e oferecer entendimento oferecer as próprias condições da sua experiência e mostrar as consequências porque nós somos capazes de reconsiderar em função de abrangências de horizontes quando nós observamos consequências nós passamos a usar a liberdade com responsabilidade então não é o momento de sermão aqui não deveria ter sido feito ou poderia ser feito de outra maneira já ocorreu então vamos em frente vamos erguer a cabeça a vida continua pulsando ela continua nos convidando a renovação Jesus está de coração aberto para nos receber as casas espíritas com seus potenciais fraternos de atendimento tratamento pelo passe estudo consciência e quantas pessoas vão chegar quando nós nos dispomos assim de coração também oferecer nossa experiência e dizer da nossa história e com quanto estamos sofrendo e que não queremos que os outros sofram isso já é início da reparação então dentro da reparação nós vamos fazer a renovação do processo nós vamos estabelecer novos rumos nós temos na história diversas pessoas Saulo de Tarso ele cometia crimes e foi recebido por Jesus no final fazendo um processo de transformação incrível encontrar com Jesus então nenhum de nós realizou nenhuma atitude ao ponto de sermos condenados sem que a misericórdia divina possa nos alcançar e nós refazermos nossos rumos então vamos trabalhar no bem vamos buscar esclarecimento e vamos consolar aqueles que também estão na eminência de causar os mesmos padecimentos que estamos vivendo hoje isso vai aliviar o nosso sofrimento e nos isentar do mecanismo natural de responsabilidade que temos reforçando por favor que Deus nos julga pelas nossas intenções Moisés já deixou isso claro cada um vai assumir a sua parte a sua responsabilidade no caso aqui que ela nos coloca a irmã tinha 17 anos ela foi constrangida ao aborto não que ela quisesse efetivamente Deus sabe e Deus está sempre farto de misericórdia agora é muito importante a fala do Moisés que lembra que nós podemos reconstruir sempre eu estava aqui recordando nosso querido Gerson Monteiro o Gerson ele contava uma história que depois de uma palestra em que ele fez essa abordagem do aborto na visão espírita uma senhora foi conversar com ele e disse assim seu Gerson olha eu não posso mais ser perdoada por Deus porque eu cometi sete abortos e só agora com o espiritismo que eu estou sabendo dessa verdade da vida imortal etc e tal e por causa desses abortos todos eu não posso mais engravidar eu não tenho mais como resgatar reparar isso então Gerson conta que olhou para ela assim minha irmã olha só existem mil modos de reparar a senhora continua viva agora está consciente e Deus sabe que quando a senhora fez tinha a ignorância sobre a realidade da vida olha tem muita criança abandonada em tradução que pode ser adotada tem muita instituição beneficente que cuida de crianças crianças com necessidades especiais etc e que precisa de voluntários crianças na sua vizinhança que precisam de uma tia adotiva no centro espírita os serviços de atendimento às mães serviço de evangelização enfim enquanto você viver dedique-se a tudo isso e a reparação vai ser feita de forma natural e vai esclarecendo as outras pessoas lute pela vida esclarecendo então que o caminho não é esse do aborto porque todos tem o direito de viver nós somos espíritos imortais então siga em frente porque se você parar para ficar se condenando e se culpando aí realmente tudo vai ficar mais difícil o Marcos a Maria Sidney de Vila Valqueire ela pergunta aqui boa tarde que caso tão triste vocês estão abordando vocês tiveram conhecimento desse fato em que reportagem a Maria Shirley desculpa Maria Sidney você tem que fazer essa busca no Google com a seguinte frase minha mãe usou substância tóxica para por fim a gravidez e pensou que eu havia morrido é uma matéria da BBC acho que você pesquisando no Google você vai encontrar desta forma tá bom foi uma matéria que o André Monteiro encontrou e trouxe para a gente eu gostaria ainda de perguntar Nádia sim no caso da avó a avó levou para ela a responsabilidade é como se a avó também tivesse cometido o aborto não é isso? ela leva para ela a responsabilidade daquele aborto ou não? sim nós sabemos que as criaturas partilham da mesma responsabilidade no que tange qualquer tipo de crime e os espíritos dizem lá em o livro dos espíritos a pergunta é 357 que o aborto é um crime o abortamento é um crime porque o espírito que está às portas da reencarnação sente a violência que sofreu porque foi arrancado do corpo físico e está sendo rejeitado nós lembramos aqui que isso enseja muitas vezes frequentes vezes processos obsessivos de longo curso mas as mulheres como nós citamos ainda há pouco pela sua própria complexão e pelo desenho do processo evolutivo do psiquismo humano na terra quando o espírito está femininamente encarnado ele tem é porque a lei infunde nessa encarnação essa responsabilidade essa doçura de ser o corpo da mulher palco para a reencarnação então as mulheres mesmo que não acreditem no na espiritualidade no fato de que ali está um ser que é um indivíduo é uma individualidade espiritual que precisa ser respeitada ela continua sentindo esse tipo de dificuldade psicológica às vezes psíquica mesmo pela culpa por pensamentos reincidentes de perda do filho etc se você me permite nesse capítulo do meu livro eu usei uma parte do diálogo de Jesus com Maria de Magdala relatada pelo nosso querido Humberto de Campos em Boa Nova e ele disse quando Maria de Magdala disse eu queria ser mãe mas eu não consigo então Jesus disse Maria levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho porque escutaste a Boa Nova do reino de Deus e Deus te abençoa as alegrias acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno onde então o amor de nosso pai nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas as ruínas são as criaturas humanas porém as flores são as esperanças em Deus sobre todas as falências e desventuras próprias do homem as bênçãos paternais de Deus descem e chamam sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino caminha agora sob a sua luz porque o amor cobre a multidão dos pecados é o que Moisés e Marcos nos disseram mas agora na palavra de Jesus desculpem os irmãos mas é melhor do que a nossa nós estamos aqui concordando 100% minha querida temos aqui a participação pelo telefone do Rodrigo do Recreio dos Bandeirantes lembrando que você ouvinte que está pela internet você pode nos ajudar compartilhando o programa para que mais e mais pessoas tomem conhecimento sobre esse tema o Rodrigo diz o seguinte estou na escuta e gostando muito do programa e do tema parabéns abraço a todos obrigado Rodrigo e o Luiz da Ilha do Governador aqui da Ilha diz o seguinte foi muito triste termos vistos aquelas mulheres argentinas festejando a lei do aborto ignorando que elas têm inúmeras opções para evitar a gravidez enquanto o feto não tem escolha e argumentando que o feto não é pessoa e não tem direitos ô Luiz eu só tiraria aquelas mulheres argentinas porque isso acontece em todos os lugares mas recentemente existe uma lei que está sendo aprovada nós sabemos disso é muito triste que os nossos políticos queiram aprovar a lei do aborto e nosso programa está quase chegando ao final gostaria de uma palavra de vocês começando aqui pelo Marcos de Mário sobre essa insanidade que aprovar uma lei como essa a lei do aborto nós temos que lembrar que o feto é uma pessoa sim é o ser humano o corpo que já está em formação para esse espírito reencarnante a falta a esses nossos legisladores e a muitos que defendem claro o aborto essa visão espiritualista da vida de ter esse entendimento que nós somos uma alma criada por Deus alma destinada à perfeição e que estar aqui na terra nesta existência é bênção divina para a continuidade do nosso progresso moral e espiritual já que nós vamos chegar lá a essa condição que Jesus representa que é a do espírito perfeito enquanto nós não tivermos essa visão continuará essa luta pela legalização do aborto que aqui no Brasil nós temos ao longo dos últimos anos impedido com vasto movimento religioso contra o aborto esclarecendo e eu espero então que haja para todos esses legisladores com o tempo essa visão maior da vida nós somos almas imortais a vida pertence a Deus nascer é bênção divina e vamos crer em Deus que nada nos faltará eu quero usar esse tempinho aqui para ler a mensagem da Regina de Petrópolis porque fecha o programa ainda o Moisés vai falar e a Nádia mas eu vou ler rapidinho boa tarde minha filha quando engravidou aos 18 anos ao lhe perguntarem sobre o aborto ela disse que ela era dona do seu corpo mas não era dona do corpo que se desenvolvia dentro de si então ela não tinha o direito de abortar minha neta hoje tem 12 anos e é linda parabéns Regina e para sua filha também Moisés sobre essa possível lei o que você diz? vamos superar essas imperfeições que são o egoísmo o orgulho a vaidade e a pretensão de que somos corpos físicos vamos substituir esse mediatismo essa condição de irracionalidade que se baseia no materialismo e nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas com conhecimento de causa e consequência para sermos verdadeiramente saudáveis e integralmente de forma que possamos nos regozijar com todos os valores divinos em nossas vidas mas sem nos comprometermos conosco mesmo então vamos dar chance a nós mesmos a vida e as possibilidades de amor que é constante de Deus para conosco minha querida Nádia o que você tem a dizer aos nossos políticos que pensam em aprovar uma lei como essa pois é que pena que eles não sabem que Chico Xavier disse e o Marcos deve também se lembrar porque nós aí com o Gerson lembravamos sempre essa mensagem do Chico de que quando o Brasil aprovasse ou aprovar uma legislação contra a vida qualquer que seja a forma pela qual se manifeste legalmente contra a vida a natureza se sobrelevará de uma forma muito forte muito violenta e nós sabemos quão exuberante é a natureza no Brasil e nós também costumamos lembrar que se a mãe de Einstein de Beethoven de Rafael de Michelangelo de Cristiano Ronaldo de outros gênios da humanidade tivessem abortado essas mães e esses gênios teriam sido responsáveis por um grande enorme empobrecimento da história da humanidade um abraço para todo mundo obrigado um abraço meus amigos ouvintes o programa chegou ao fim eu gostaria que vocês nos ajudassem compartilhando o programa recebi aqui uma mensagem muito bonita mas eu não vou ter tempo de ler no final do telefone 0737 uma senhora que enviou falando sobre os pássaros quando dormem existe um mecanismo na patinha do pássaro que trava faz com que eles fiquem travados por isso que eles não caem a noite quando dormem não caem dos galhos isso é Deus operando todos os detalhes uma ótima semana para todos e até o próximo programa este programa é um oferecimento dos mantenedores do clube da fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do clube da fraternidade do clube da fraternidade